Privet, Brasil! Que tal vir para a razia? Rapaz, mas do nada esse convite aí, qual foi? É pra não perder tempo mesmo, Moibrato! Em 2024 teremos o Festival Mundial da Juventude na cidade de Sochi! Bora, bora! Caraca, tu tá animadão pra esse festival, hein? Mas é claro, teremos palestras sobre brinques, campeonatos esportivos, vários shows e... Ah, você já entendeu, Brasil? Vai ser incrível, só vindo para ver! Ô, maninha, adoraria, mas eu tô mais liso que pneu careca, cara, vai dar não! A tiracia vai bancar tudo, Brasil! Viagem, hospedagem, alimentação... Várias dessas viagens serão pagas por mim! Viagem 0800? Agora falou minha língua! Claro, e essas viagens serão sorteadas e... Ah, sorteio, mas aí é osso, né? Porque vai ter o quê? Só duas, três vagas aí pros braços? Brasil, serão mais de 20 mil pessoas de 180 países! E Brasil terá incríveis 300 vagas! Trezentas? Trezentas! Uma das maiores delegações da história a ir para a razia! Achou que ia te deixar na mão, Bratão? Pô, mas o problema é que meu rootski não tá tão rarachô, tá ligado? Como é que eu vou me virar aí? Relaxa, se souber aquele inglesinho básico já tá suficiente! Ah, então very good! Com quem que eu falo? Manda um papo direto para o Comitê Preparatório Nacional do Brasil ou entre no site do festival e já faz a sua inscrição! Ah, então fechou, rapaz! É pra já! O DAT Brasil! E você, tá esperando o quê? Vá logo fazer a sua inscrição e venha conhecer a Cia! Zasdarov!